Se sua filha quisesse criar conteúdo adulto, qual que seria a sua reação? Eu não ia deixar. Degonha! Aí é foda! Aí é de foda, ué! Aí, tá vendo? Tá vendo a sacanagem? Maldito homem que acredita no homem. O T-Ball é foda! Perguntando o salário de criadores de conteúdo adulto. Mas o que significa conteúdo adulto, galera? Quem é essa moça? Alguém pode me explicar, velho? Até pra também... Não, contexto aí pra galera que tá no YouTube? Não conheço? Ah, então vamos saber aqui, né? Vamos entender aqui o que é isso. Vambora. Alguém pegou e tirou print do meu perfil da Privacy e mandou pra minha mãe. Foi uma brincadeira na real, gente. Começou a se cutucar. Eu faria isso, gente. E quando veio um dia a gente tirou a conta e começou a fazer. O que você tá fazendo hoje pro mês? Será que eu falo pra ele ou não falo? Nunca falei isso em lugar nenhum, cara. Pra conseguir entender melhor o mundo dos criadores de conteúdo adulto, vou entrevistar quatro pessoas que trabalham somente com isso. A última é uma das criadoras mais bem pagas do Brasil. Meu objetivo é descobrir como é a rotina, o relacionamento com a família e, claro, quanto que ganho. E antes de começar, eu só quero estar dando um aviso. Todas as pessoas que eu tô prestes a entrevistar agora são famosas ou já tem um público. E é importante lembrar disso pra você não achar que é só se expor na internet que o dinheiro automaticamente vai cair na sua conta. É uma indústria bem competitiva e muitos criadores de conteúdo adulto acabam desistindo no meio caminho pela autoexposição e pouca remuneração. Particularmente, eu não acho que vale a pena, independente de quantia e de gênero. Mas essa é só a minha opinião. Vocês não criavam nenhum tipo de conteúdo antes, assim, pra internet? Nada. Você tem que idade? Tenho 33. Em 26. O que aconteceu foi que a gente trabalhou quase três anos em off. Trabalhava nas suas profissões normais. E isso era uma coisa que a gente levava na esportiva, que ninguém sabia. E aí, por conta de a gente ter... Cara, peraí, cara. A gente levava na esportiva, tipo, oficial, se gravava de rolê. É isso que ela tá dizendo? Tipo assim, é isso? O nosso telefone, uma assistência técnica, acabou vazando um vídeo. Foi depois de três anos que descobriram. Entendi. Mas vocês já fazem há três anos. Isso. Qual que foi o melhor mês de vocês? Quarenta, quarenta e alguma coisa. Quarenta? Tipo, barra. Tipo, barra. A gente fica se auto-jogando, sabe? Fica aquilo na cabeça, né? Ah, esse e aquilo. Antes de vocês começarem a criar conteúdo, quanto que você ganhava com o banheiro? É que, tipo, como quando tu é empreendedor... Cara, eu vou perguntar uma coisa a título de culo e ansiedade pra galera que tá no chat, pra galera do YouTube. Lembrando aí, como eu sou um profissional, eu tenho que fomentar discussões durante o vídeo. Mas, manos, não é mais tranquilo você fazer isso em casal, tá ligado? Tipo assim, quando não é da indústria pornográfica. Não gera uma certa... Tem uma tranquilidade a mais, tá ligado? O que eu quero dizer? Tipo, pô, tu tá com a mina que topou fazer, que tá ganhando muito dinheiro com isso os dois. Não é uma parada, tipo assim, tá ligado? Eu acho que não tem esse julgamento como um, de fato, uma galera do, né? Do conteúdo adulto diversificado. Se é que vocês me entendem. Tu só tá expondo a sua exposta... Não, tu tá expondo geral. Irmão, se você tá proposto a fazer isso aqui, esse bagulho de se expô não entra nem em discussão. Esse bagulho de se expô não entra nem em discussão, cara. As pessoas... Quem faz isso, cara, não se importa se tá se expondo não, cara. Eu sei que a maioria das pessoas tem medo até de ficar de cueca e de calcinha na frente de outras pessoas. Mas, mano, essas pessoas não se importam com isso não, cara. Eu tô falando mais do julgamento, assim, do que você faz, tá ligado? Que é o que ele tá falando, né? A gente ficou mais pensando no julgamento e tal. Mas eu acho que quando é casal e não é, tipo, filmes mesmo, eu acho que é diferente o julgamento, né? Eu acredito, sei lá, né? Não sei também. E eu vou te falar, irmão, não sei se você sabe disso, que você deve saber. Pra essas pessoas, algumas, óbvio, a maioria fazem pelo dinheiro. Mas também, como ela falou, eles faziam esportivamente antes. Eles faziam porque tinha tesão de se gravar, cara. Então se expô, acredite em mim, não tem o mínimo problema, cara. É fetiche, cara. A pessoa fica até com mais tesão se gravando, se expondo, fazendo em público, sei lá, fazendo em lugares diferentes, tá ligado? Então se expor ou ficar pelado na frente de outras pessoas é o menor dos problemas, pode acreditar, tá ligado? E teu salário oscila muito, né? Uma média de 12. E você, Bruna? Uma média de 7, 8. Quantos inscritos pagos vocês têm hoje? Nós temos 700 entre os três, né? Hoje a gente tem o Telegram, o Privacy e a gente tem o... Caralho! Um deles é 10 vezes maior que 38 mil. De todos os assinantes de vocês, a maioria é então casal, 80%? Hum, não, não digo esse que é 80%, acho que uns 60%. Ai, casal, mano! Tem bastante mulher e bastante casal. Olha ali, pô! Hum, não. Não, mas eu acho que ajuda. Hoje, se a gente tivesse aceitado algumas propostas que vieram até nós, a gente teria feito bem mais. Tipo, o casal lá do Rio de Janeiro mandando mensagem pra nós, falando assim, a gente vai pra Caxias, que é a cidade que a gente mora hoje, e esse fim de semana a gente manda pra vocês 8 mil reais no Pix, só pra gente ir aí e ver vocês fazendo ao vivo. A gente só quer ver, a gente não quer nem... Cara, isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Caralho, compadre. E eu acredito nessa porra. Acredito. Eu já falei isso aqui, cara. Tipo assim, o dia mais comum na internet é você conhecer uma mina na internet ou conhecer alguém mais velho, né, óbvio, de algum doidão que pede, sei lá, um pack do PETA, ligado? Pô, eu pago, sei lá, 300 reais aí se você me mandar fotos do teu, o pé. Cara, eu acredito muito nessa porra. 8K limpo só pra assistir. Não sei se você chegasse e falasse 300 contos, só pra assistir. Pois é, mas é que tu... Pensa, pensaria. Eu faria, a mina nem te tubirou, cara. É? Sim? Só pra olhar, né? É, só pra olhar. Se fosse outro casal interessado em imagem e além de olhar. Não, não. Aí eu não teria, não teria, não teria, não teria. Qual que é a pior parte de trabalhar como criador de conteúdo? Por mais que tu fale, ah, não me importa com a opinião. É um pouco difícil ainda lidar com isso tudo. Vocês se sentem mal fazendo isso? Vocês têm, aceitam algum peso na consciência? Não. A gente não tava fazendo nada de errado. A gente não tava fazendo nada de errado um pro outro, sabe? E como é que é a relação hoje com a família de vocês? Cara, bem de boa. É, não que eles, tipo, gostem, né? Mas eles aceitam e não brigam, não discutem. Mas foi um bate no início, né? Quê? Com que idade você começou a trabalhar com criação de conteúdo adulto? 18 anos. O que te levou nesse caminho? Dinheiro. Hoje você é casado? Sim. Não tem ciúmes? Ciúmes, não. Qual que é a plataforma que mais te rende? Viva-se. Fecha. Pô, é difícil pra caralho. Porque, pô, mano. Cara, eu vou fazer uma pergunta aí. Eu acho que não vai ser machista. Acho, né? Cara, caralho, mano. Tipo assim, cara, ela deve ganhar muito dinheiro essa mina, mano. Sem fazer nada. Só com foto, mano. Caralho, filho. Casada. Chegar assim, tipo, sei lá, oferecer 100 mil reais pra um programa. Talvez. Precisaria ter uma possibilidade. É, se fosse um... Ela não é de foto e rala durulitrão. Cá, 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 cá. Ah. Que isso, cara? Aí se perdeu. Ah, que isso, cara? Cara, bonitinho. Você já chegou a fazer essa faculdade ou... Eu tranquei. Pedagogia. Seguindo o magistério. Tem vontade de voltar? Não. Talvez mais velha, se eu tivesse certeza que é algo que eu quero e não só pra preencher currículo e guardar na gaveta e impressionar alguém. Quanto você ganhava nos seus trabalhos antes de começar a criação de conteúdo? Total, dava uns 2 mil no mês o máximo. Tinha vários empregos. Tipo, tinha dias que eu trabalhava 17 horas por dia. Quanto você faz hoje em dia em uma média com todos os seus assinantes? 50 mil reais. Quanto gira, assim, os custos mensais? O seu e do seu marido, assim, com viagem, com o que você compra? Ah, eu sou de mil. Quê? O que você queria ser antes de pensar em fazer conteúdo adulto? Eu queria ser professora, mas eu acho que é muita burocracia pra pouco dinheiro. O que você pensa sobre as pessoas que te criticam pela profissão? Não penso em nada. Isso é coisa delas, não minha. Depois que terminar de gravar, qual o sentimento? Gozei. Marido. Às vezes é muito profissional, daí eu não fico muito confortável. É, você participa dos vídeos também, assim? Sim, participo. O que tua família pensa, assim, sobre isso? Minha família é tranquila, eles não... Eu não sei o que eles pensam, mas eles não falam nada sobre isso. E antes de entrevistar o ex-reporto do Gugu, que agora vende conteúdo adulto na internet, eu quero estar anunciando algo novo aqui no canal. A partir de hoje, você pode fazer parte da minha lista de e-mail exclusiva. Uma vez por semana, eu vou estar mandando um e-mail sem spam, com conteúdo valioso sobre negócios, networking e até mostrando os bastidores aqui do canal. No e-mail de terça-feira, eu vou estar contando por que eu decidi abrir um segundo canal aqui no YouTube e contando como é que eu estou fazendo isso. Pra se cadastrar, o link vai estar na descrição, primeiro comentário fixado e também algum QR Code aqui na tela. Pirâmide de e-mail. Ex-reporto do Gugu. Eu tô com 33 anos, comecei, tudo mais, numa brincadeira mesmo, entre os meus seguidores, porque eu li uma caixinha de perguntas falando o que vocês acham de eu ter um OnlyF**k? E aí a galera começou a falar que sim, que sim, que sim, que sim, que sim. Qualquer plataforma que tu é mais popular, né? Nesse momento, no OnlyF**k. Já teve alguns picos no privacy. Quanto que custa essa sântura? Tá custando 20 dólares. Quanto que você tá fazendo hoje por mês? Nunca falei isso em lugar... Caralho, 20 dólares, mano. Que isso, cara? Sântura. Tá custando... Caralho, filho. Tem gente que paga essa porra por mês, mano. Que isso, mano? 20 dólares. Quanto que você tá fazendo hoje por mês? Nunca falei isso em lugar nenhum, cara. 70, 70, 70... O quê? O quê? Não é possível, cara? Que isso? Que isso? Eu vou fechar a live agora, caralho. Porra. Twitch é o caralho, porra. Que isso, mano? Não tem como. Não tem como, porra. Não tem como. Que isso, cara? Não é possível o bagulho desse. Eu não tô acreditando, cara. Isso aqui... Atores pagos. Atores. Atores. Atores pagos. Não tem como ser verdade. Que isso? Eu tô em choque. Eu tô em choque. É fake, é fake. É fake pra caralho. Não tem como ser verdade. Não tem como. Eu vou fechar a live. Eu vou fechar a live. 2 mil por aí. Trabalhou com o Gugu? É isso? Isso, trabalhei com o Gugu. Eu acho que isso contribui pro teu resultado também. Pra caramba, né? Tipo, o ex-reporter do Gugu... Então isso, tem mais de um milhão de inscritos no YouTube também. Ao mesmo tempo, pras pessoas que estão assistindo, tipo, ah, quero fazer. Não vá se espelhar na minha história, por exemplo. É uma exceção, é. É uma exceção. É uma exceção, entendeu? É uma exceção, é. Ah, tá. Eu já tava quase abrindo aqui. Minha mãe, tipo, me apoia em tudo que eu faço e tá ótimo, assim. Qual que foi a proposta mais inusitada que tu recebeu? Cara, cara. Ex-comentarista da NBA e streamer? Caralho, será que é um bom chavão, velho? Será que é um chamariz? Será? Posso falar? Posso falar? Pra fazer foto, fazer vídeo. É... Cagando. Sério? Caralho, que isso, cara? E assim, é normal pra gente receber proposta de gente querendo programa, alguma coisa, tipo? Como eu já deixei muito claro, assim, nas minhas redes sociais, que não. Isso já acaba zerando um pouco alguns curiosos em mandar mensagem. Mas já aconteceu de mandarem mensagem. Óbvio que eu falei que não. Se viesse uma proposta de seis dígitos. Podemos conversar. Podemos conversar, 100 mil. Pra tudo tem que ter conversa. Agora você vai ter uma conclusão, aí é outra coisa. Chegou a hora de entrevistar uma das criadoras adultas mais polêmicas e bem pagas do Brasil. Quero esclarecer que a entrevista aconteceu na cama, porque eu tive a brilhante ideia de chamar a sua atenção e querer impactar na capa do vídeo. Não sei se foi a melhor escolha, mas se você tá assistindo isso agora, pelo menos funcionou. Funcionou. Olha ela aí, ó. Como eu comecei... Então, eu tinha uma sex shop há muito tempo atrás, então muita gente me conhecia por falar abertamente sobre sex. Ter um OnlyFans ou, enfim, uma plataforma de conteúdo adulto seria bizarro. Só que eu pensei, por que não fazer exatamente isso que me doía tanto há três anos atrás, fazer agora que eu tô precisando de dinheiro. Quando começou a tua ideia, era só que pessoas fora do país iam te ver? Ou você, tipo, tava nem aí? Você ia ser do Brasil ou não? Não tava nem aí. Eu só queria dinheiro mesmo. Eu pensei que... Cara, eu entendo que tipo assim... Caralho, vou falar pra coisa da cara que eu acho que vai ser machista, mas não é a intenção. Eu entendo que as minas que fazem esse conteúdo ganham bastante dinheiro, tá ligado? Porque tem muito mais doente homem do que mulher buscando pornografia. Isso é inegável. Agora, porra, um maluco fazia quase 80k, irmão, com aquela face dele de fal? Que isso, mano? Porra, não pegou vocês de surpresa? Tá ligado? Caralho! Não sei se eu tô errado nesse meu comentário também. Público gay compra... Ah, é verdade, mano. É verdade, é verdade. É verdade, aí tu tem um ponto. Não tinha pensado nisso, né? Eu ia acumular que eu ia juntar 5 mil reais e a partir do momento que eu juntasse 5 mil reais eu tinha duas opções, que era ou sair ou eu ia continuar nisso e quando eu botei 5 mil reais eu ia contar pra minha mãe. Só que aconteceu que antes de eu chegar nessa meta de 5 mil reais, alguém pegou e tirou o print do meu perfil da Privacy e mandou pra minha mãe. E aí, obviamente, minha mãe ficou chocada, a gente brigou muito, eu saí de casa, fui morar com uma amiga minha e aí eu pensei que era o momento certo pra continuar, ela trabalhando com aquilo, né? O que tu fazia? Eu trabalhava numa empresa que vendia película, fazia parte de venda pra outras empresas. Quanto tempo demorou desde que você abriu o Privacy pra tirarem o print e mandarem pra tua mãe? Nossa, demorou menos de um mês. Nesse um mês, tu lembra quando tu fez? No primeiro mês eu fiz menos de 5 mil reais. Aí eu pergunto pra vocês que conhecem certamente o conteúdo aqui da nossa Martina, né? Ela só faz as fotos, né? Lembrando que aqui eu tô fazendo um conteúdo aqui, né? Trabalho jornalístico. Não sei, né? Então, eu quero, né? Até pra, de repente, a galera que vai ver no YouTube depois, até também pra poder... Ela faz vídeos? Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, cara? Evita? Não, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá com a sua curiosidade em casa, cara. Mas, assim, como eu não conheço o conteúdo, eu não consumo esse tipo de coisa... Meu mano Jota quer pagar de desinformado, mas se abrir o extrato do cartão vai tá... É, 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 psss! Tá maluco, cara? Sou casado, doidão. Porra, tá doido? Nunca ouvi falar. Só falo de quem eu conheço. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. Top 10! Tenho 20 anos, só há um ano, toda essa loucura. Qual que é as suas despesas mensais no teu trabalho total? Em média, uns 50 mil reais de despesa, contando que o funcionário e os meus braços também. Quanta mil de despesa? Oito mil reais de aluguel. O quê? Vai tomar no cu, cara. Não existe isso, cara. O que você tem hoje, é, pagos? Hum, 42 mil. Bizarro pensar, 42 mil pessoas vivendo pelada. Mas é só o Previce. É, tem onde for também. Mas é... Caraca! ... ridícula de finanças de inscritos. Tipo, a Privacy, ela gira em torno de 45 mil mensais e o OnlyF**k não chega nem a mil. Porque o meu público é muito brasileiro. Sobre a questão dos outdoor. Isso aí foi ideia tua? Não, peraí, não entendi. Não entendi. Não entendi. Porque o meu público é muito... Ela gira em torno de 45 mil. A Privacy... Mas é ridícula de finanças de inscritos. Tipo, a Privacy, ela gira em torno de... É porque a Privacy, ela é global e o Only é BR? A Privacy é... Não, a Privacy é em reais. Ah, tá. Entendi. A Privacy é BR e o Only é global. Ao contrário. Tá, entendi. A Privacy é BR. É, o Only, então, tu paga em dólar. E a Privacy, tu paga em real, né? É isso. Então, por isso que tem essa diferença toda. Entendi. 45 mil mensais e o Only não chega nem a mil. Porque o meu público é muito brasileiro. Sobre a questão dos outdoor. Isso aí foi ideia tua que tu teve? Tu viu alguém fazendo? Eu tinha pensado em colocar o outdoor aqui no Brasil, mas eu nunca tinha encontrado uma empresa que aceitasse. Porque é muito difícil. Aí a gente começou a pesquisar, até que achou uma empresa que aceitou, que garantiu que ia conseguir ficar o outdoor. E a gente colocou. 30 dias. Essa era a promessa da empresa, né? Não ficou 30 dias. Ficaram 16 dias ao total. Até receber tanta denúncia que a empresa teve que tirar. Tem medo que a inteligência artificial vai atrapalhar o teu trabalho no futuro? Não tenho medo. Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pô, mas... Não sei se é a mesma coisa. Calma aí, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte. Isso não vai ser o país do futuro, pô. A mina vai fazer um dinheiro e vai parar nessa porra. É óbvio que ela vai fazer até ela perceber que, pô, mano, não tá dando tanto dinheiro pra parar. Ela vai, tipo assim, acumular um dinheiro maneiro com essa parada, né? Não é isso? Você acha que dinheiro compra felicidade? Sim. Dinheiro compra experiência. E experiência deixa a gente muito feliz. Óbvio que se não substituir amor e família, que minha mãe nunca vai substituir, mas isso me trouxe experiências muito legais. Quanto que você faz por mês, mais ou menos, com tudo? A pergunta. Você tá achando intrigante essa conversa e tá curioso pra receber mais. Tô curioso. Nossa entrevista inteira de quase 40 minutos no meu segundo canal. Mais ou menos um só... Uh! Pô, não é possível. 400... Não, é possível assim, na verdade. Essa menina é famosa. Essa menina eu acho que é a mais famosa dessa porra, não é? É bem possível sim. Caralho, 400 mil mensal, mané. Caralho! Pra receber mais, você é a nossa entrevista inteira de quase 40 minutos no meu segundo canal. Mais ou menos uns 450 mil. Isso demorou muito tempo pra isso acontecer pra mim. Exige uma dedicação, assim, muito, muito forte. Coisas de ti que nem todos estão dispostos a dar, entendeu? Exige um nível de exposição muito alto. Você vai fazendo isso por quanto tempo? Até os meus 30. Não necessariamente só criando, talvez, dando um curso que eu pretendo muito fazer, dando mentoria, algo do tipo, ou falando sobre isso. Depois dos 30, eu quero ter filho. Se tua filha quisesse criar conteúdo adulto, qual que seria a sua reação? Eu não ia deixar. Aí é foda! Aí é foda, ué! Aí, tá vendo? Tá vendo a sacanagem? Maldito homem que acredita no homem. O Tibor é foda! Eu comecei a criar conteúdo adulto por uma necessidade. Espero do fundo do meu coração que minha filha não passe necessidade. Mas você passava necessidade? Não passava fome. Mas, tipo assim, não era aquela realidade que eu queria viver, sabe? Então você faz isso só pelo dinheiro hoje? Sim, pelo dinheiro. Se você pudesse fazer qualquer outra coisa ganhando 400 por mil, você faria? Faria. Porque eu não pudesse trabalhar muito. Você é feliz fazendo isso? Sou muito feliz. Esse trabalho me abriu oportunidades incríveis de conhecer gente que é muito famosa. Tipo, por causa desse lance do Bessola, eu vou fazer uma peça com o Bessola. Como é que é a relação com o teu nome? Quê? Ela percebe que é uma coisa que agora me traz oportunidades que eu não teria antes. E ela também tá ganhando com isso, né? Então, hoje em dia, ela me apoia e é minha melhor amiga. E teu pai? O pai, ele tá. Não tenho uma relação com ele. Ah, mas... A Bessola é mais de 18. Ai, pasão, porra. Hora do almoço, cara. Três da tarde, porra. A gente tá esperando aqui os Estados Unidos perderem a medalha de ouro. Pô, cara. Porra. É minha melhor amiga. E teu pai? O pai, ele tá. Não tenho uma relação com ele. Ah, mas você já não tinha antes? Não. Você já recebeu alguma proposta, tipo assim, muito alta pra alguém fazer programa contigo? Já. A maioria dos homens que fazem propostas bizarras de mais de 100 mil reais, eles só tão te testando. Porque é muito difícil alguém realmente pagar, de fato, esse valor tão alto, assim, por isso. Eu não aceitaria. Se você precisasse, você chegaria a aceitar? Se eu não tivesse dinheiro pra comer, talvez. Se você conhecer alguém que você goste muito e ele não aceitar, ele quiser que você pare. Não pararia. Acho que nenhum relacionamento é pra sempre. E eu acho que o que eu tô construindo agora é pra sempre, na minha vida, pelo menos. Então, eu nunca deixaria meu trabalho por causa de outra pessoa. Qual que é a pior parte de trabalhar com a criação de conteúdo adulto? Tava falando sobre isso hoje. Eu sinto muita falta de não ter medo de andar na rua sozinha. Ou poder fazer qualquer coisa sozinha. Eu sinto muita, muita falta. Quantos por cento, assim, de quem te assiste namora ou tá em relacionamento? Nossa, eu acho que uns 60%. Muitos falam, muitos falam. Muitos desabafam na minha DM. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião sobre o assunto. Deixa o comentário aqui embaixo no vídeo. E se você quer se inscrever pra lista de e-mail exclusiva, aqui tá o QR Code, link na descrição. Cara, foi bom o vídeo, hein? Não esperava nada. Bom vídeo, bom vídeo. Tchau, tchau, tchau.